Jornal da Manhã O show é profissional, a mixagem em tempo real Aqui ninguém fica parado, o showman é o melhor do estado O show é profissional, a mixagem em tempo real Aqui ninguém fica parado, o showman é o melhor do estado O New Age vai tocando, vai pra cima da galera DJ Elício Júnior, o DJ da nova era O New Age vai tocando, vai pra cima da galera DJ Elício tocando, vai dentro da sua festa Quem não tem história é apagado da memória Quem não tem história é apagado da memória Vai no gigado, vai no gigado, Elício Júnior Vai no caqueado, caqueado, DJ Elício Júnior Vai no gigado, vai no gigado, Elício Júnior Vai no caqueado, caqueado, DJ Elício Júnior O New Age vai tocando, vai pra cima da galera DJ Elício Júnior, o DJ da nova era O New Age vai tocando, vai pra cima da galera DJ Elício Júnior, o DJ da nova era O show é profissional, a mixagem em tempo real Aqui ninguém fica parado, o showman é o melhor do estado O show é profissional, a mixagem em tempo real Aqui ninguém fica parado, o showman é o melhor do estado O New Age vai tocando, vai pra cima da galera DJ Elcio Júnior, o DJ da nova era O New Age vai tocando, vai pra cima da galera DJ Elcio tocando, fazendo a sua festa Quem não tem história é apagado da memória Quem não tem história é apagado da memória Vários ligados, vários ligados, Elcio Júnior Vai no caqueado, caqueado, DJ Elcio Júnior Vai no caqueado, caqueado, DJ Elcio Júnior O New Age vai tocando, vai pra cima da galera DJ Elcio Júnior, o DJ da nova era O New Age vai tocando, vai pra cima da galera DJ Elcio Júnior, o DJ da nova era O New Age vai tocando, vai pra cima da galera Obrigado.